Música Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por vossa inicia glória Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Senhor Deus Poder de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirás O pecado Vem de Piedade de nós Vós que tirás O pecado Amor e a Nossa Sua vida Vós que tirás A direita do Pai Vem de Piedade de nós Só vós Só vós Só vós O Senhor Só vós Vão Vem de Claro e a Cadairdal Tão Amém.